Olá gente, mais um vídeo da madrugada. Quero mostrar aqui a vocês, ó, tá bem sujo o óleo. Bem, 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 bem. Por que que você tá mostrando isso, Andréia? Porque teve uma pessoa que, é, um comentário falou, ah, eu não acredito que limpa, pra que que serve? Pra que que, eu acho que isso tudo fica no sabão. Então eu vou fazendo sabão só de cloro. Cloro, lógico, sabão, né? Aqui tem 200, esse aqui é o cloro que eu faço caseiro, tá gente? Então eu vou colocar somente a soda, o óleo, ó, branco, grossinho, ó, já deixou grossinho, estão vendo? Grosso, 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 grosso. A minha vontade é botar isso aqui agora numa forma e já deixar engrossar. Agora eu vou colocar aqui a soda, tem 280 de soda em, ou melhor, perolada, né? A minha agora, a grana não é, né, em escamas. Em escamas, porém, perolada. E agora, com 200 de água, 280 gramas de soda, com 200 ml de água. Ó, gente, como é que já tá. Eu vou continuar mexendo aqui e já volto. Olha, gente, como ele ficou. Agora o que que eu vou fazer? Vou colocar mais 200. Depois dele já tá, André, já no ponto, é, vocês vão ver, vai ficar um sabão potente mesmo, cloro mesmo. Um sabão branqueador, ó como é que ele ficou. Ficou uma beleza. Não botei detergente, não botei nada, só cloro. Então, 400 ml do cloro caseiro, tá? Pode colocar água sanitária, André? Não, é sabão de cloro, então não pode botar água sanitária. Aqui na cidade eu não conto. Aí é outra conversa. Mas sabão de cloro é sabão de cloro. Tá? Eu tô colocando o cloro caseiro. Mas vocês podem colocar, apesar de ter o outro cloro aqui, ó. Tá? Mas eu quis botar o meu caseiro. Então eu vou colocar já na forma. Tá aqui já, ó. É pesadinho, acho que vai ficar bem cheinho aqui. Vim na lateral. Vai ser um sabão de cloro. Cloro puro. Então vai ser um sabão o quê, Andréia? Você usa o cloro pra quê? Ele é bactericida, gemicida, a gente sabe tudo isso. Vai ser pra você lavar a roupa branca. Você vai poder lavar a roupa de cor. Vai, vai poder lavar a roupa de cor. Ele vai ser um sabão ótimo. Por que que eu vou poder lavar ali? Porque isso aqui é feito de óleo. Então ele não é feito só de cloro. Cloro é mais um ingrediente. E muito importante, por sinal, tá? Mas nada vai te impedir aqui. Ele só vai ficar um sabão bem durinho. E vai clarear. Aquela gola, aquela manga. Depois vocês vão me dizer o resultado dele. Tá certo? Ó, a gente pode dar aquela batidinha, ó. Tá nova. Tá? Deus abençoe vocês e até lá. Olá, gente. Voltando com o resultado do nosso vídeo da madrugada. Já na madrugada, esse aqui é o sabão de cloro. Quero dizer pra vocês que essas marquinhas aqui, não sei se vocês estão vendo. Branca, que eu moro próximo à praia. Então a gente não pode deixar muito tempo. Se deixar passar muito tempo, já vai criando assim, tipo, uma película. Igual um pozinho. Tudo aqui, se a gente deixar da mofa, muito úmido. Tá? Então aqui é só a gente, na hora que for, ó, mostrar pra vocês. Não sei se vai sair aqui. Bom, mas esse não é o principal. A gente tem que ver como é que ficou o sabão, ó. Duro. Tapinha na bundinha do neném. Sempre vou fazer isso. Esse sabão aqui é maravilhoso. Eu falo que é maravilhoso porque eu vendo bem. E foi pedido, então eu sempre gravo o teste. E depois que eu gravo o teste, eu já boto ali. Eu já faço outro, enquanto eu fico esperando. E agora eu tô fazendo vários vídeos num dia só. Aí depois eu demoro pra poder gravar o resultado, porque são muitos vídeos. E eu quero dar uma boa notícia pra vocês. Sim, uma boa notícia. Não sei se eu gravo o vídeo pra dizer pra vocês. Ou se eu digo agora. Mas eu acho que eu vou gravar o vídeo. Ó, gente, tá vendo? Sempre vocês têm um paninho limpinho. Tá? Lavadinho pra secar. Esse aqui, ele seca rapidamente. Mas tem outros que demoram mais. Por exemplo, eu fiz o de babosa. Ele demora. E ainda solta um líquido. Vai soltando um líquido. Então eu corto. Deixo dentro da vasilha. Às vezes até uma semana. Pra depois... Quer dizer, ali ele já tá entrando num processo de cura. Mas a gente pensa que ele não vai endurecer. Que ele não vai enrijecer. E ele enrijece. É a mesma coisa isso aqui, ó. Eu cortei assim. Porque me pedem barras grandes. E barras pequenas aí na loja. Então, ó. Tá aqui o nosso sabão. E eu achei legal. Porque ele ficou... Ó. Não tem a menor dificuldade. E ele é ótimo. Ai, que cheirinho gostoso. Ele é ótimo pra gente poder fazer sabão em pó, gente. Você quer aquele sabão em pó potente? Esse aqui. Esse de sal, de bicarbonato. Todos esses aí. E esses pedacinhos aqui, gente. Não esqueçam. A gente pode juntar. Dele mesmo você pode fazer sabão em pó. Depois coloca lá dentro da... Do liquidificador. Junta com os pedacinhos. Eu sempre separo, sabe? Ou eu boto dentro da pasta. Ou eu faço detergente pra mim mesmo. Aqui, ó. Tem sempre um potinho. Porque eu vou e coloco. E reservo. Aí, aqui. A gente pode arrumar aqui. Né? Eu tenho que aprender. Tem que aprender, gente. Tem que aprender. Tem que me organizar. Depois eu falo assim. Ah, Andréia. Você não sabe arrumar. Ah, não, gente. Ó. Eu faço tanta coisa. Eu faço crochê. Faço isso. Faço aquilo. Mas eu tenho deficiência nisso. Vou fazer o quê? Eu não sei. Não sei. Não sei. Minha irmã tem. Minha irmã tem um jeito pra arrumar as coisas. Agora. Não tenho medo de pegar uma... Uma inchada pra capinar o quintal. Não tenho medo de nada disso. De pegar uma casa pra limpar pra nada. Mas tá aqui nosso sabão, gente. Nosso sabor de cloro. Ficou uma beleza. Tá? Esse é o resultado dele. Tô falando um pouquinho baixinho, gente. Porque é madrugada. Tá bom? Então, um beijo enorme no coração de vocês. Tá? Esse vídeo deve ter entrado já no mês de junho. Acredito eu. Então, pra vocês. Não sei se já tá no mês, se tá no fim. Como eu já disse, tô gravando vídeos. Bastante vídeos deixando gravados pra minha filha colocar. Tá? Mas... Eu desejo que vocês tenham um mês maravilhoso. Ainda mais agora, gente. Vai chegar o inverno. Aqui no Rio já tá parecendo o inverno já. Eu tô amando isso. Tô amando isso. E os sabões ficam lindos. Quando tá nessa época, os sabões ficam mais lindos ainda. Cercam mais rápido. Tá? Então, um beijo bem grande pra vocês. E em breve tenho novidades ótimas. Ótimas, 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 ótimas. Comentem. Toquem sininho. Se inscrevam. Ajude o canal da ideia. Tá bom? Isso que eu tenho que pedir pra vocês. Ó. Amo vocês.